Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amados irmãos, a igreja insiste para nós estas palavras de São Paulo para vivermos longe do pecado, buscando nesta quaresma a nossa conversão diária. Por isso São Paulo vai dizer, andai como filhos da luz, ou seja, o nosso comportamento tem que ser de um batizado, tem que ser de um cristão, tem que ser de um católico. E aí São Paulo fala, passa longe, tem que passar longe de nós a impureza, a fornicação, a luxúria, tudo aquilo que pertence aos pagãos, aos filhos das trevas, e aí São Paulo reforça, andai como filhos da luz. Nós somos filhos da luz porque somos cristãos, somos batizados, mas amados irmãos, infelizmente a gente vê no mundo, e talvez entre alguns católicos, esta intenção de andar e se comportar como os filhos das trevas, diante das propagandas do mundo, diante das tentações, se comportar como um bicho, o ser humano vai chegando, uma aberração tal que começa a se comportar como um animalzinho irracional, como alguém que já não tem mais uma alma, uma inteligência, uma vontade para amar, para buscar a Deus, para servir o próximo. Para a gente entender bem como que o diabo vai laçando as pessoas, na década de 60, chamada década da revolução sexual, na década de 60 chega a televisão com uma proposta sensual, chega a minissaia, as pílulas, os anticoncepcionais, vem chegando na década de 60. As drogas, a explosão das drogas, todo esse contexto foi chamado de revolução sexual. O grande lema da década de 60 era justamente este, é proibido proibir, ou seja, nada de proibir, em nome da liberdade eu posso fazer qualquer coisa, vale tudo, pode tudo. E a partir desse entendimento, amados irmãos, dessa grande revolução, aquilo que tem de mais sagrado, que a gente vê hoje, que São Paulo repudia hoje na sua leitura, o ato sexual saiu de dentro do matrimônio como uma celebração do amor, para ser vivido somente pelo prazer fora do matrimônio. E aí as pessoas começam a usar umas das outras como um objeto, como um objeto sexual. E aí vem as consequências, nós estamos colhendo os frutos disso hoje, esta inversão dos valores, esta inversão da própria natureza, da própria identidade de ser mulher e de ser homem. Quantas aberrações a gente vê hoje? É mulher querendo ser homem? É homem querendo ser mulher? É mulher querendo fazer o papel do homem? É homem querendo fazer o papel de mulher? Amados irmãos, nós devemos colocar cada coisa no seu lugar. O projeto de Deus é este. Que a mulher, com todas as suas disposições fisiológicas e psicológicas, possa completar o homem, e o homem possa completar a mulher também, cada um tem as suas características, as suas diferenças psicológicas. A mulher é mais elaborada nessa parte emocional, ela sabe dar mais carinho, mais atenção, sabe lidar mais com as pessoas. Os homens são mais frios, mais simples, sabe lidar mais com as coisas, coisas brutas. Mas é importante que um ou outro reconheça, ter essa humildade, eu preciso dos homens, eu preciso das mulheres. Mas o que a gente vê hoje é o contrário. Tantas aberrações, alguns cientistas estão estudando hoje, a possibilidade do homem se engravidar. São os grávidos. Isso porque um movimento feminista fala justamente isso. É um absurdo, só a mulher se engravidar, só ela passar pela dor do parto, só ela criar os filhos, só ela passar por todos esses sofrimentos. Mas você nasceu pra isso, pra ser mãe. A sua identidade é a maternidade, é ser mãe. E o pai no seu lugar. Evidente que o pai pode ajudar em casa também a sua mulher, criar os filhos, dar carinho, atenção à esposa e aos filhos. Mas tudo isso com critério, com sabedoria. As mulheres não podem querer exigir dos homens que eles sejam também efeminados, que eles sejam mulheres. cada um com as suas características. A gente vê hoje em algumas academias, eu não sou contra o pessoal fazer exercício físico, cuidar do seu corpo, mas às vezes algumas mulheres caem no ridículo. A gente vê aquela mulher que se fizer assim, é mais musculosa do que um homem. É ridículo. Você olha para o corpo daquela mulher, será que você imagina aquela mulher sendo mãe? Tendo um filho, e se ela carrega um bebê no colo, você logo desconfia. Será que é filho dela mesmo? Com esse corpo musculoso? A mulher, amados irmãos, tem todas as disposições para ser mãe, desde os seus cabelos, a sua pele, o seu colo, é diferente do homem. A mulher é assim, ela é mais cheinha, ela é mais fofinha, justamente para colher o bebê, para carregar o bebê em seu colo, é natural, é normal. Mas a humanidade quer inverter as situações, quer complicar o papel da mulher, e o papel do homem. E vai cometendo as aberrações, a imaturidade no namoro, vai chegando as consequências no namoro. Infelizmente, como que um jovem começa um namoro hoje? Muitos jovens. Às vezes pega o WhatsApp, as redes sociais, manda uma mensagem, alguns minutos depois, algumas horas depois, já estão trocando nudismo. Olha que aberração. Antigamente, um tempinho mais atrás, a pessoa mandava uma cartinha, ou sentava para conversar como homem, como uma mulher, hoje não. Já vai trocando fotos indecentes, pelo celular, e aí começa o namoro. Aonde vai parar a humanidade, com esse jeito de lidar com as pessoas? E aí começa o namoro todo errado. Já começa o namoro só por prazer, e às vezes, às vezes aquele namoro indecente, e depois a moça reclama. Ah, mas meu namorado, ele está me traindo, ele está olhando para as outras moças. Mas é evidente, se você tem um namoro indecente em casa, se você está proporcionando para ele um namoro indecente, na próxima esquina, quando ele vê uma moça mais bonita do que você, na hora que ele acabou de sair da sua casa, ele vai sentir desejo com outras moças. Faça diferente, faça o seu namorado amar você. Mostre que você não é só o seu corpo, que você é uma pessoa de valor, que você é mais do que o corpo, que você tem princípios, que você tem valor. Faça ele gostar da sua alma, porque o prazer vai acabar. Um dia depois, as situações, alguma enfermidade, depois do matrimônio, a pessoa vai ficando velha, e se viveu sempre no prazer, no namoro, esse casamento vai acabar. Um dia vai acabar. Porque não saiu daquela parte mais carnal. Que é importante. Sim, mas não é o principal. Alguém poderia dizer, ah, mas a igreja é contra a carne. A igreja é contra o sexo. Não, amados irmãos, pelo contrário. A igreja vê nisso algo tão bom, algo tão sagrado, que ela fala, ó, tem que ser vivido dentro do matrimônio. É algo que tem que ser respeitado, e vivido, dentro do matrimônio. E aonde vai parar esses namoros? Às vezes uma moça, um jovem, às vezes a moça, se expõe tanto nas redes sociais, no Instagram, eu posso falar aqui, porque eu não conheço a vida de ninguém, eu também não tenho Instagram, mas eu sei que é assim, às vezes vai em certos ambientes, expõe o corpo, e fotos, daquele jeito, no Instagram, e depois quer conseguir uma pessoa boa, pra casar, do mesmo modo os rapazes. Vai em certos ambientes, e posta fotos com bebidas, e certas coisas indevidas, e depois vem, padre, eu não consigo uma moça pra casar, mas é evidente que não. E às vezes, amados irmãos, depois de muito tempo de casado, vem reclamando com o padre. Nossa, eu não aguento mais o casamento. Mas você está colhendo aquilo que você plantou, talvez seja o marido que você mereça, talvez seja a esposa que você mereça, porque na juventude você jogou tudo fora. Porque você deu o seu corpo para o mundo, vendeu o seu corpo para o diabo, mas ainda deu o seu corpo para o diabo, e agora quer colher frutos? Você planta espinhos, e depois quer colher morangos? Não existe isso, amados irmãos, se eu plantar espinhos, eu vou colher espinhos. Uma hora vai chegar as consequências. Como é triste, esta falta de maturidade no campo afetivo. Às vezes a gente vê algumas jovens, meninas de 12, 11 anos, padre, estou namorando. É evidente que vai dar errado, já começou errado, não tem idade, não tem maturidade ainda, para namoro. O ser humano, amados irmãos, não nasceu pronto. A gente precisa de educação, a gente precisa de formação, a gente precisa de crescer primeiro, para saber lidar com as coisas. Eu observava na roça, minha família é da roça, e às vezes a gente via os bichinhos irracionais, a galinha, os pintinhos, por exemplo, saiam dos ovos, a galinha aquecia um pouquinho os pintinhos, daqui a pouquinho a galinha saía andando, saía ciscando, bicando, e o pintinho já estava ali, bicando, já aprendeu a comer, o bichinho já nasce pronto, mas o ser humano não. É preciso de formação, é preciso de educação, é preciso de crescer. E aí entra um papel muito importante, o papel dos pais. Saber educar. Infelizmente a gente vive hoje, uma geração Nutella, uma geração muito fraca, que não sabe lidar com as situações da vida, com os problemas da vida, justamente porque é uma geração mimada, uma geração Nutella. A gente fica observando às vezes, alguns pais, até nos colégios, às vezes a gente vê os pais carregando a mochilinha do filho. Ah, deixa eu carregar, está pesadinho, né? Às vezes está marmanjão, já o filho deixa ele carregar, o que custa? Às vezes em casa, no restaurante, ah, filhinho, filhinho, o que você vai querer? Vai querer só isso hoje? Vai querer só carninha? Para com essa palhaçada, está criando o filho mimado, que depois vai enfrentar grandes dificuldades na vida. Voltando um pouco da minha história, minha família é da roça, eu estudei no colégio da roça, depois na cidade. E às vezes, no colégio da roça, a gente chegava em casa, sempre faltando um pedacinho do corpo, é um arranhão, é o dedão do pé saindo sangue, e meus pais entendiam muito bem, são crianças brincando com crianças. Toca a vida para frente. Hoje não, se acontecer isso, nossa, é maus tratos, é agressão no colégio, eu vou processar o colégio. Você está protegendo um malandro, está protegendo, vai criar uma pessoa, uma filha, um filho Nutella depois, que não vai saber entender os sacrifícios da vida, não vai saber encarar a realidade do mundo, que é covarde, cruel, saber educar os filhos. Isso é importante. Na frente da minha casa, tinha um campo de futebol, quase tamanho oficial, muito grande, e a gente gostava muito de jogar futebol. Primeiro a gente ia no catecismo, meio dia o catecismo na capela, a gente ia a pé, e depois a gente ficava no futebol o dia inteiro, jogando futebol. E às vezes chegava em casa, com o dedão inchado, com uma perna meio roxa, mancando, e a gente continuava a vida, ai de nós, se a gente falasse com os nossos pais. No outro dia tinha que calçar o tênis do mesmo jeito, com o pé meio no desconforto, mas a gente tinha que ir para o colégio, tinha que voltar para trabalhar, e é assim a vida. É vida raiz, que leva a pessoa a enfrentar depois os problemas, as situações da vida. Aliás, naquele tempo a gente tinha boas brincadeiras, em torno de 20 a 30 jovens que a gente tinha, às vezes naqueles horários de verão, anoitecia tarde, a gente se reunia para jogar queimada, pique-bandeira, futebol, às vezes reunia as moças, os jovens, era quase todos os dias, a gente estava lá brincando, anoitecia, a gente brincava de pique-esconde, a gente sabia fazer as brincadeiras, a gente sabia brincar, hoje uma criancinha, às vezes a brincadeira de criança de 7, 8 anos, é ver pornografia no celular, ou então ficar jogando videogame o dia inteiro, a gente fica observando, mas será que aquele rapazinho jogando videogame o dia inteiro, será que depois que ele casar, ele vai saber trocar uma lâmpada, será que a esposa dele vai pedir, ele vai saber trocar um bujão de gás, a pessoa fica perdida, a pessoa está desperdiçando o tempo, não quer crescer, não quer ser alguém na vida, e não podemos criar, educar esta geração Nutella, essa geração mimada, eu vejo também alguns movimentos, um movimento crescendo, querendo educar os filhos somente em casa, privando os filhos dos colégios, se você tem dinheiro, é direito seu, educar os seus filhos somente em casa, mas não sei se vale a pena o risco, pode ser que você esteja educando na sua casa, um filho e uma filha Nutella, alguns robozinhos, que não vão saber lidar, com a sociedade no futuro, com as situações, com o namoro, com a família, vão enfrentar grandes dificuldades, é justamente no colégio, que a gente encontra, que a gente aprende a pegar fila, a gente aprende a pedir a tia, para ir no banheiro, para beber água, a gente aprende a lidar, com as emoções dos coleguinhas, com os sofrimentos da vida, a gente aprende a dividir, a gente tem regra, tem disciplina, é importante os colégios, ah padre, mas o colégio ensina coisa errada, então complete a educação na sua casa, conta os padres, eu, padre Silvano, eu por exemplo, estudei em colégio público, e hoje eu sou padre, estou aqui no altar, e não me corrompi, porque eu tive educação em casa, e meus pais educavam, isso é importante, me lembro também da minha história, só para ilustrar mais ainda, as vezes, depois a gente teve que estudar na cidade, a minha casa é quase 6 quilômetros, da cidade, e as vezes chegava no final do ano, dezembro, o ônibus não vinha, não ia buscar a gente, porque aquela lama toda, aquele barro todo, e a gente simplesmente, a gente debaixo de chuva, na lama, seja lá o que fosse, a gente ia a pé, 6 quilômetros a pé, para estudar, para fazer as provas, as vezes a gente protegia, o sapato com uma sacola, para poder chegar lá e tirar, ficar mais limpinho, mas a gente ia, ia com alegria no coração, a gente sabia lidar, com esses sacrifícios, com essas situações da vida, portanto, amados irmãos, educar, é importante, não proteger demais, não passar a mão demais, porque aí você vai educar, filhos irresponsáveis, que amanhã ou depois, vai voltar para a sua casa, batendo na porta da sua casa, me dê um quarto para ficar, me dê um cômodo para ficar, pague a conta de luz, pague a minha conta de água, e aí vem as confusões, portanto, saber educar, educar bem, para que a pessoa esteja preparada, contra esse mal, as vezes a gente vê alguns pais, também ainda falando, nesse campo afetivo, alguns pais, elogiando as criancinhas, com danças eróticas, aquelas dancinhas eróticas, e vai, posta tudo no Instagram, e mostra para todo mundo, mas dos irmãos, tudo começa, na dancinha erótica, depois na adolescência, já é o vício na pornografia, aí depois a depressão e a ansiedade, se cortando e quer se matar, onde vai parar a humanidade, com esse ritmo de vida? Portanto, buscar, uma boa, educação, saber bem, identificar, qual é a sua identidade, eu sou mulher, eu sou feito para isso, eu sou homem, eu sou feito para isso, família, é isso, o projeto de Deus, é esse, e por isso, um namoro, que leve, a um matrimônio santo, dá um namoro, que causa escândalo, é um namoro, que começa tudo errado, às vezes começa a namorar, e acha que pode namorar, todo dia, toda hora, em qualquer lugar, pode namorar sozinho, você está causando escândalo, escândalo, causa aquele, que quer viver, o cristianismo, mais ou menos, aquele que não presta, não escandaliza, porque a gente sabe, que não presta mesmo, então não escandaliza, o santo, não escandaliza, mas aquele que quer viver, o catolicismo, mais ou menos, este escandaliza as pessoas, ah padre, mas a gente está dormindo junto, a gente não casou ainda, mas a gente não faz nada de errado, meu filho, minha filha, se fosse a sua filha, se você, já estivesse casado, se fosse a sua filha, você deixaria dormir, com aquele rapaz, sozinho, naquela casa? não, aí não, então, por que que você está fazendo o mesmo? Por que que você está, optando por fazer o mesmo? Portanto, amados irmãos, devemos refletir, nesta quaresma também, é para refletirmos, nestes pontos, justamente, nesta educação, o ser humano não nasce pronto, a gente precisa de tudo, da formação da igreja, a gente precisa da experiência dos pais, a gente precisa educar, e não educar filho Nutella, porque nós precisamos preparar os filhos para o sacrifício, para o combate, para a lida, para a vida real, que tenham sim os seus sacrifícios, as suas mortificações, portanto, peçamos a graça a Deus, a Nossa Senhora, a Nossa Senhora das Dores, nesta quaresma, que possamos viver como filhos da luz, esta é a grande lição, esta é a exortação de São Paulo, vivei como bons filhos da luz, amém.